A União Europeia está de olho no Google, na Meta e no Twitter. O bloco vai fiscalizar as grandes empresas de tecnologia que não estiverem combatendo as deepfakes da forma como deveriam. Vamos entender essa história. Os deepfakes são caracterizados por vídeos criados por inteligência artificial que parecem muito com clipes reais e podem ser usados para disseminar diversas informações falsas, o que pode ser muito perigoso para a sociedade. Preocupada com isso, a União Europeia passou a exigir que as grandes empresas de tecnologia tomem medidas para combater os deepfakes nos próximos meses. Caso as big techs se recusem a combater esse tipo de conteúdo, elas poderão ser multadas pelo bloco europeu em até 6% do faturamento global. De acordo com o documento interno da União Europeia, divulgado pela agência de notícias Reuters, as companhias precisam adotar, reforçar e implementar políticas claras sobre comportamentos e práticas de manipulação inadmissíveis nos serviços, com base nas evidências mais recentes sobre as condutas e táticas, técnicas e procedimentos entregados por atores maliciosos. As novas exigências da União Europeia devem entrar em vigor a partir da próxima quinta-feira. As regras estão de acordo com o que está estabelecido na Lei de Serviços Digitais, que foi aprovada em abril deste ano. As empresas terão seis meses para implementar medidas de combate aos deepfakes. A Honda apresentou o patinete elétrico Striemo, equipado com tecnologia que ajuda o condutor a se equilibrar no veículo de três rodas. Dá só uma olhada. A Honda acaba de entrar no mercado de patinetes elétricos, apresentando o Striemo. Baseado em uma composição de três rodas, o veículo de micromobilidade traz uma tecnologia original de assistência ao equilíbrio. Conforme traz a Honda, o patinete elétrico foca na condução segura em ambientes urbanos, em uma sintonia com a sustentabilidade. Algumas das especificações do Striemo são velocidade máxima de 25 km por hora e autonomia de cerca de 30 km, com tempo de carregamento de três horas e meia. O patinete elétrico foi desenvolvido para que os usuários se movimentem naturalmente sobre ele, graças à tecnologia de estabilidade. Com uma capacidade de calcular o equilíbrio do centro de gravidade em 0,1 mm, a Honda diz que é muito difícil a pessoa cair com o patinete. Esse sistema intuitivo foi desenvolvido para evitar quedas, independentemente da velocidade em que é conduzido, baseado em um controle de equilíbrio que a montadora desenvolveu ao longo dos anos. As vendas do e-scooter, que pesa apenas 20 kg, vão começar ainda este ano no Japão. Já o mercado europeu vai receber o Striemo em 2023. O preço do patinete elétrico da Honda está sendo esperado em cerca de 260 mil ienes no Japão, para cada uma das 300 primeiras unidades em pré-venda. Em uma conversão direta, desconsiderando diferenças de impostos ou taxas, seria cerca de R$ 9.800. R$ 9.800.